Estamos aqui diretamente da redação da Rádio UFES FM com Raquel Alana, ela é que vai trazer os destaques de hoje do Jornal da UFES. Então, nesta quarta-feira, dia 23 de maio, o Jornal da UFES repercute o lançamento do Manifesto das Comunidades Costeiras em defesa dos seus territórios. Também que o SAMU registrou quase 2 mil ligações por engano em uma semana. E mais, a indústria 4.0 avança no Brasil. A informação completa você ouve no Jornal da UFES, às 11 da manhã, com reprises às 5 da tarde e 10 da noite. Saiba mais detalhes da nossa programação através do nosso portal, radioufes.ufes.br. Rádio UFES FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.